O reitor Marcelo Turini participou de forma remota da reunião do Comitê Especial em Educação com representantes da Rede Brasileira de Certificação, Pesquisa e Inovação e do Ministério da Educação. Por videoconferência, deu posse a novos servidores que irão atuar na Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas. Com a vice-reitora Camila Ítavo, presidiu a cerimônia remota de colação de grau de formandos dos cursos de enfermagem e de história do Campos de Coxim. Em outra agenda virtual, Turini marcou presença no encerramento do Programa de Educação Empreendedora do SEBRAE-MS, oferecido aos professores da UFMS. Os gestores acompanharam a cerimônia virtual de lançamento do programa Trilha para o Futuro, uma parceria do Ministério da Ciência, Tecnologia e Informação e a IBM Brasil. Essas são as notícias da semana no seu Radar UFMS, uma prestação de contas da agenda da Reitoria da UFMS para toda a comunidade universitária e a sociedade sumatogrossense. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho